Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Arley. Eu sou o Fernando. E eu sou o Júnior. E juntos fazemos parte de uma equipe de técnicos de robótica da rede Césio Senai Goiás. E no dia 9, às 16 horas, nós vamos conversar um pouco sobre o desafio de robótica que vai acontecer na Campus Pari 2020, onde você e sua equipe serão desafiados a programar um robô à distância. E com esse robô, você terá a oportunidade de simular o processo de automação industrial na nova indústria 4.0. Junte seus amigos, forme sua equipe e venha participar dessa incrível competição virtual de robótica. E a gente se vê lá.